E aí E aí Tá gravando já? Não Então vai, mano Então, tipo assim, não puxa, vai, tipo, agradece Sabe, família, tô começando mais um vídeo do moleque mais foda-se Então, tipo puxa aí, então agora eu vou agradecer a todo mundo que tá comentando, criticando e bora e vamos pra música, porque se eu começar a falar aqui, mano, vai ficar muito grande o vídeo, né? Muito grande Você é o bichão mesmo, hein? Obrigado a tantos vocês que estão gostando do vídeo deixando o like, ativa o alimento e eu tô metendo bastante E é isso aí, família Vamos gravar uma música do Tribo da Periferia, tem um tempo que nós sou o Tribo da Periferia com Hungria e com Riensepe, né? Lembra? Que você gravou e ficou em alto e agora são eles só O nome da música é Alco Errou! Alco, Alco Fale um nome, porque senão eu falei algo Errado, é algo ou álcool? Algo, mentira Eu falei errado, ia falar algo E eu falei errado, né, Vitor? Ó, vamos gravar esse reato comigo Você me ama ou não? Não Vamos lá Te observarão Te criticarão Mesmo sendo simples Te invejarão Pois não conseguirão Então te diminuirão E sempre no final Esses te imitarão Tirei meu plantão Então amanheceu Dei graças a Deus Tenho amor e fé Mesmo que os dias são Seja o que Deus quiser Nada acontece em vão E tudo vai passar bem Não quero prova pra quem desacreditou Caminhos tortuosos passei só eu sei A todos nem mesmo Jesus Cristo agradou Eu nasci pronto pra desagradar também Ai de mim se não fosse a sequela Que herdei por ser favela Que só se aprende quem veio de lá Às vezes até de joelhos Mas com a certeza Que só quem caiu Tem o poder De se levantar Era uma casa Muito engraçada Não tinha peso Não tinha porta Quintal de terra A pleboisada Apreciava o nascer do sol Lá em casa nós Se preparava Pra um dia de guerra Até o mais justo sangrou nessa terra A vida é preciosa Até aparecer quem compra É tudo ou nada Nem sempre ganha quem merece Mas não me esquece Você só merece quando ganha Coisas que eu nem compreendi Mas com o tempo eu entenderia Vendo em pessoas vazias No corre da vida Melhor perdendo o melhor da vida Tipo efeito borboleta Voltar no tempo nada Pra frente é um mistério ainda A casa era engraçada Alguns davam risada Lá dentro o papo é sério Porra Filho bastardo sem pai Neto de dona Nilce Conhecedor do agreste Das ruas do Buriti Carrego peso favela Com ela muito aprendi Valeu a pena o empenho sem dormir Já sei que nada será como antes Posso viver de milhões Podem me encher de brilhantes O sorriso de quem eu amo Já é o bastante Tem umas fitas mais preciosas Que diamante A ficção mais preciosas Que diamante O que é que é que é que é o que é que é o que é o que é o que é o que é? e aí o caralho família que música é foi essa mano eu vou deixar ela fala você é louco não essa música como tu pode eu vou deixar ela falar porque mano porque essa aqui tocou no meu coração para você comigo não eu não chorei doida vai falei você mano a gente cantou muito da hora porque tipo ele cantou e colocou a realidade dele um pouco na música né e em meio termos eles foram colocando um pouco da coisa do que já aconteceu com ele mas enfim a música é muito muito da hora a energia que ela passou é muito boa também e o fundo é muito muito bom ficou parece muito bom ficou muito foda mano o vídeo mano a tipo fundo assim mano você não vê porque esse aqui essa música é funk é um trap tá ligado e o cara canta realidade que nem os caras do rio mano cara gosta de gravar a realidade da favela ficou muito foda foda mano e aqui você vê que não precisou muita tipo muita tipo assim carro de negócio o cara gravaram praticamente nenhum lugar assim mano a tua realidade tá ligado e essa aí rapaziada a música tipo tem aquele ritmo tá ligada a energia de vocês pôde você ouvir a música tá ligado ela transmite uma energia que você se mostrar mano eu tava eu tava me questionando agora a senhora por conta da letra da visão do que os cara fala tipo e você vê os cara onde tipo tá fazendo sucessão aí aí é muito difícil tipo a pessoa vê os caras no patamar que tá e tipo não vê a luta aqui dos caras né antigamente entendeu aí ver a fala foi sorte tá ligado e é isso aí rapaziada esse foi aqui de hoje eu queria gravar com ela porque eu gosto de gravar muito com ela porque fica em alta não fica em alta porque tem muito acesso entendeu e é isso aí mano se você tem um sonho nunca desistir da vida porque tem um dia vai chegar o dia porque eu sou assim gosta de passar motivação tem visto eu choro que eu falo nada porque eu sou assim mano eu gosto de agradecer a deus passa a motivação e para finalizar você finaliza né nossa não faz isso então vai então amor então finaliza o vídeo tá fazendo vídeo o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô